A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer? Normal, o que você quer? Am I no welcome to you again? O que você quer? Eu quero que você tenha a noite com você. Spend a noite com quem? Ritchie. Norma. Por 10 anos, você tem que estar no dia e dias com você na minha vida. Mas nada bom veio de mim. Você quer dizer que eu estou a desigualdade? Por que você está falando assim? Você está em meu coração. Olha, eu tive um dia muito bom. Now I want to rest So you can go to your room Norma Don't touch me Go to your room I'm tired That this country is going to experience A high degree of oil and gas scarcity In the shortest possible time For this reason I've decided to buy Enough of this commodity That will last me for some years I have a reservoir That can contain 50 million liters of these Products That's wonderful Thank you for the compliment Yes This is why I needed a loan of 500 Million Naira from your bank I have made arrangements With Mercury Bank PRC For another loan Costing 500 million This business as you know Will cost me a whopping 1 billion Naira They have started Processing this money And I hope that they will be ready with it By tomorrow or next Ok chief You are one of the biggest customers we have You see it has always been our pleasure Transacting business with you Well thank you for that compliment Like I said before Time is running against me This is why I invited you over to come So that this transaction Will take effect immediately This is a file containing the documents For the failing stations I have given Mercury Bank the one containing the documents for the gas plants That's alright For formality sake We have to confirm these properties Before it can go into the transaction program Well as you can see I have no problem with that Just conduct your normal investigations And get back to me within the shortest possible time That's all That's alright I have to take my leave now It has been my pleasure Conducting business with you And I hope to see you right here Thank you so much As if I care I have to take my leave now You know That was the best man What is it? Yeah Now the moments I get it They will understand that I am the real man Yeah That was my baby Just to see the thing Yeah That's the bit right Now See I don't care what I think about What happened today Okay But the most about I feel is I am without confidence Chelsea baby Yeah Baby Yeah baby Let me have the stuff first What's the stuff? Come on let me have the stuff Let's stop Come on let me have the stuff Oh okay Oh okay Oh okay Fix it for me I read it for me Yeah 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 Ha 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 Hey Hey Honey Fix it for me Yeah Alright I love you I love you Oh yeah I love you Oh I love you Believe me Yeah Take your accent Seja, seja. Keep those hearts here. Come on. Come here. Tell me, how do you feel? I feel nice. I'm high, sleeping. Come on. I'm doing it here today. Come here. Come here. Let's love you somewhere. I don't know if I'm here. Love you somewhere. Love you somewhere. Love you somewhere. You're a baby. I don't know if I'm here. I know. Fuck. 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 Ah, baby. Okay. Bye. Bye-bye. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Bim, por que você está me tratando assim? Você nunca ouviu para me ouvir cada vez que eu tenho problemas com Chika. Você me ouve. E por favor, não me argue com você. Eu não me argue com você, meu irmão. Por favor, não me ouve para me abuso porque ela acha que ela está morta e eu não. Você viu isso? Você viu isso? Então você está me enganando? Ok, então isso é o que você está me enganando, enganando em esta casa. Lentamente, hein? Am eu responsável por sua infetição? Am eu? Hein? O Bim, por favor, não sabi! Ai, oi! O vamos lá! O vamos lá! O vamos lá! Eu não estou feliz com a forma que você tratou essa questão entre Norma e Chega. Eles são sua esposa e ela deveria ter um direito em sua casa. Tony, Norma has become troublesome. Ela está tendo a causa de problemas em minha casa. Eu não acho que so. De minha observação, você está contra Norma por causa de sua condição. Tony, você está dizendo o que está acontecendo em minha casa? Eu só te contei o que está acontecendo em minha casa. Você está dizendo que Norma já se tornou troublesome. E você está dizendo outra coisa. Olha, ela é amigável com Chega porque ela está morta. Simples. Isso não é verdade. Então, come to think of it, Obiara, É isso não é a mesma Norma que você estava tão fome de no passado? Katoze. Olha, não se preocupe sobre o passado. Se Norma não pode criar crianças, ela deveria dar paz para outras pessoas que podem. Ah. Ah. Olha, uma mulher amigosa precisa de uma ambiente pacífica para transmitir a saúde. Ah. Não soube enquanto isso. Agora eu não gosto. Meu homem não é assim, mude. Om e E aí 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 E aí